Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a BBM Logística, tá? Como vocês podem ver, está bem frio aqui, deve estar frio em tudo quanto é lugar que está assistindo esse negócio agora, porque, Deus do céu, que semana é essa? A oferta é restrita, então a gente não vai propriamente analisar o IPO, a gente vai analisar a empresa justamente para verificar, verificar a possibilidade de entrar no pós-IPO, né? A faixa indicativa está aí do lado só para a gente ter uma noção, entre R$25 e R$30,00 na sequência a captação, entre R$880,00, quer dizer, R$880,00 milhões de primária, mais R$300,00 milhões aproximadamente, R$308,00 milhões de reais em oferta secundária, até o início da negociação, dia 12 do sete, a gente obviamente não presta atenção em definição de preço nem nada, nem em período de reserva, justamente porque é uma oferta restrida, tá? Não é algo que eu vejo interesse aqui em avaliar e tal, a alocação nesse tipo de oferta, tá? O início, como eu falei, início da negociação dia 12 do sete, desculpa, a operadora, a empresa é uma operadora de logística, tá focada ali em transporte rodoviário, mais de 20 anos de história, a gente pode ver na tela aí justamente um pouco da história da empresa, especialmente ali as aquisições, a mais importante que eu vejo, a mais relevante nesse momento é aquela última ali, tá? Não lembro agora, me fugiu agora o nome da empresa, mas por que aquela última? Porque tá vinculada a e-commerce, então acaba que é relevante aqui para a operação, como todos vocês vão entender daqui a pouco, o porquê, tá? E para quem quiser pausar, a operação é dividida por dois tipos, a ITM, tá? Que é o que chamam de gestão de transporte, Transport Management e DCC, que são operações dedicadas, ou seja, é operações específicas para um cliente, onde todos os equipamentos são destinados a um cliente só específico, tá? As de ITM, tá? Responde ele por 69% da receita líquida, e aí a gente tem equipamentos atendendo a diversos clientes, tá? Carga cheia ou fracionada, atuando no Brasil e no Mercosul, tá? Então assim, tem aí uma capilaridade considerável aqui na região do continente americano, tá? O DCC respondendo por 31% da receita líquida, tá? Com equipamentos próprios para cada cliente, como foi justamente comentado. As marcas da empresa, que atuam nas várias etapas ali, né? Ela faz todo o processo de logística de entrega integrada, né? Da entrega de matéria-prima à entrega final, tá? Então cada uma dessas tem uma marca específica ali, que faz aquele tipo de operação específica, que são todas propriedade aí da BBM Logística como um todo, tá? É importante notar o setor principal de operação, tá? Que é justamente o setor industrial, a gente tem ali madeira e derivados, químico e petroquímico, siderúrgico e construção civil, papel e celulose, tá? Então ela atende aí primariamente a indústria e fala-se de e-commerce e last mile nas apresentações e tal. Mas assim, sem um grande aprofundamento ali nos números, eles falam de crescimento de número de entrega, mas número de entrega não quer dizer propriamente muita coisa, tá? O que a gente quer saber é justamente o quanto aquilo ali representa de faturamento e por aí vai aí nessa questão, não tem provavelmente uma entrada mais a fundo e isso com a compra da Diálogo, que é justamente a operação lá que eu esqueci o nome no começo, tá? Em 2020. Em conjunto, essa parte aí de e-commerce está em conjunto ali com o TM e sem abertura, então a gente tem ali uma noção pequena de quanto é a representatividade daquilo, mas ao ver a evolução do resultado do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, que a gente vai ver na hora do dealings e sendo a evolução do aumento dessa receita líquida 50% orgânico, ou seja, crescimento da companhia e 50% inorgânico, as aquisições incluindo a própria Diálogo, como dito na teleconferência, a gente pode ter uma noção ali, fica claro, de que a parte da operação de e-commerce ainda é muito incipiente, então não é propriamente uma grande representatividade na operação, o que justamente nos leva a caracterizar aqui a operação como muito mais vinculada à questão de entrega de matéria-prima industrial, produto final industrial e por aí vai, tá? O do dealings mostra uma operação bem consistente, quando a gente olha a receita líquida proveniente de crescimento orgânico, ela vem ali crescendo de uma forma linear e constante, o que é positivo, mas novamente linear, tá? E quando a gente olha o crescimento ali em 2020, a gente vê um pouquinho mais de agressividade considerando as aquisições, isso é a receita líquida sem considerar só a parte de crescimento orgânico, então assim, tem ali uma possibilidade de expansão mais pela faixa de M&A, de fusão e aquisição com novas operações. O EBITDA, com margens consideravelmente consistentes, e aí vale observar os próximos períodos para entender se a melhoria contínua deve continuar, ou se 2020 foi o que? Auxiliada pela pandemia, que o trouxe ali uma maior demanda por logística de entrega, especialmente a parte de last mile ali, então tem que ver ali o quanto dessa margem na faixa dos 10 e poucos por cento, 10,55 se não me engano, é consistente e pode ser levada à frente ou não, ou se é pontual e não recorrente por causa do auxílio do momento de pandemia onde a entrega era mais necessária até o last mile, tá? O lucro líquido baixo, quando eu falo ali em percentual versus a receita líquida mais consistente, tá? Isso em grande parte, imagino eu, pelos contratos com grandes clientes que favorecem uma estabilidade no resultado, então apesar de não ter propriamente um crescimento exponencial orgânico e por aí vai, a gente tem ali uma consistência no resultado, uma garantia de um resultado linear bem positiva, e aí isso daí vem justamente ali, exemplificando aí na tela, os três maiores responsáveis, os três maiores clientes responsáveis por 23,6%, é uma concentração considerável, tá? Da receita líquida do primeiro trimestre de 2021, isso daí novamente reforçando aquele caráter dela de vínculo com o setor industrial, tá? A alavancagem é constante e não ignorável, oscila ali, vem oscilando na faixa de 12,5 vezes, né? Isso quando eu falo alavancagem eu falo dívida líquida sobrevista, a empresa demonstrou saber operar dessa forma, a gente viu pela consistência de margem operacional, através do EBIT dali, e consistência do lucro líquido nos últimos três anos, tal IPO cobre com folga a dívida líquida, então a oferta primária de 880 milhões não teria dificuldade de cobrir a dívida líquida expressa na faixa de 200 e alguma coisa, milhões, tá? Então nada para se preocupar, só algo para observar e característico da operação, né? Se eu tenho ali uma facilidade de lidar com endividamento nessa faixa, não seria um problema a empresa usar esse capital do IPO de fato para crescer agressivamente e ir para cima de novas operações. A destinação dos recursos, falando nisso, do IPO deve ser usado para crescimento orgânico e M&A, ou seja, fusão e aquisição, investimento em novas operações, compra de caminhão e por aí vai, expansão de rota e segue, eles falam bastante durante a teleconferência do primeiro trimestre de 2021 em expansão para o norte e nordeste, tá? Investimento em tecnologia, aí não saberia o quanto isso seria de fato muito positivo na direção deles e investimento justamente em capital de giro, tá? Para justamente poder suportar aquele crescimento da operação, o que é bem padrão para uma operação dessa forma. Eu vejo a operação como bem estável, tá? O crescimento orgânico linear mostra isso, então não é uma operação que deve trazer muita surpresa para quem tiver comprado um ativo, o que vai fazer ela expandir de forma mais agressiva apenas através de M&A, através de fusão e aquisição. Então vai ser meio que um pay for growth, tá? Então um pagamento para o crescimento. Eu pago por uma operação nova ou por uma expansão de operação, eu cresço, mas nada que venha a ser exponencial nem nada consistentemente, algo que linearmente eu pago mais, eu cresço mais, pago menos, cresço menos ou organicamente vou crescendo linearmente, que é o que a gente tem visto, tá? Não vejo organicamente um crescimento exponencial, veria ali se fosse pela questão do e-commerce, porém, entretanto, todavia, sobre a entrada em logística para e-commerce, eu vejo competição forte e mais bem preparada nesse setor, atrelada geralmente a operações de varejo, o que facilita violentamente, né? O caso, por exemplo, da Via, a antiga Via Varejo, que começa a oferecer serviço logístico para terceiros, tá? E que tem uma rede de lojas gigantesca, como pequenos hubs de distribuição, que acaba trazendo uma capilaridade superior para a operação como um todo, além de saber fazer isso há trocentos anos no setor de varejo para o cliente final, não aqui com expertise no setor de entrega industrial, é uma coisa diferente, parece que não, mas é uma coisa diferente, e não é, a Via não é a única empresa com iniciativas nesse estilo, né? Então, acho que a parte de expansão ali para e-commerce fica um pouco complicada. Finalizando, o negócio aqui é seguro, no que tange a parte de logística para a indústria, o crescimento ali, né? Eu pay for growth, então, paguei por operações novas, cresço na faixa do que eu estou pagando, então não é nada que vá estimular um crescimento orgânico exponencial, tá? Eu vejo outros ativos mais interessantes para a exposição à área de logística, eu estou falando de log, por exemplo, LLG3, e operações ali que tem uma parte de logística atrelada à híbrida, como o caso da Via Varejo, e com risco maior ali o caso da Móvel, MBLY, que também tem uma operação de logística sendo muito bem desenvolvida, e que tem essa tendência a usar ali, por exemplo, franquia como hub de distribuição, não vejo como grande oportunidade essa operação aqui, eu não tenho interesse no ativo, não acho que é uma operação negativa, eu só acho que é uma operação que não chama atenção, deixando ali espaço para outras operações mais interessantes, uma questão de custo de oportunidade, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.